Bom dia pessoal, a lavadora está cheia de camiseta e cueca, são peças de algodão. Eu vou transferir tudo para esse tambor que está em cima da balança, vai dar mais ou menos 10 quilos e uns quebradinhos, esse tambor pesa 1 quilo, só um pouquinho. Bom, vocês já sabem, 12,2, é que eu coloquei mais umas, então tem 11,2 quilos de roupa. Qual vai ser o critério? Eu vou encher a lavadora no extra baixo, olha a sereide que louca. Eu vou encher ela no extra baixo, a hora que ela começar a agitar eu volto e eu vou jogando camiseta até ver onde ela aguenta o extra baixo. Bom, a lavadora encheu no extra baixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.